Fala Didio, aqui é o seu amigo DJ Alessandro Santos, aqui do Brasil, de São Paulo. Pô, quantas festinhas você estava junto comigo na escola, hein? Te peguei no colo, malucão, 16 anos, cara. Olha que legal, que Deus te abençoe bastante, que você continue esse moleque gente boa, gente firme, que você faça muito sucesso onde você está e que quando você voltar para o Brasil, você venha cheio de novidades. Logo mais nós vamos te visitar. Parabéns Didio! Abraço do DJ Alessandro Santos, seu amigo. Oi Giovanni! Esperamos que você esteja bem aí na sua nova vida e a gente deseja tudo de bom nesse seu novo ano. É isso aí. Sucesso, paz, alegria, muita coisa boa para você, tá bom? Um abraço, estou muito saudade. Vem se perguntar logo para cá, né? Vem visitar a gente. A Maria Clara está mandando um beijão, que ela morre de vergonha também. Feliz aniversário, Giovanni! Beijo! Beijo! Parabéns! Tchau, tchau! E aí Giovanni, estou passando essa mensagem aqui, te desejando um feliz aniversário. Você está ligado que você é brother, né? Mesmo você estando aí longe. Mano, saudades do caralho de você. E é isso. Feliz aniversário aí para você. Tudo de bom, se cuida. Espero que daqui a um tempo você está aqui em São Paulo de novo. E quando você colar para cá, aí ó, você vai colar para a praia comigo e nós vamos surfar, moleque. Saudades, é isso. Se cuida. Feliz aniversário, Giovanni. Feliz aniversário de... Que Deus te abençoe, viu, minha filha? A gente está morrendo de saudade de você, viu? Mas não volta, não. Fica aí para você deixar a gente rico aqui, hein? Fica com Deus, meu bem. Eu te amo, Adi. E você é o neto mais querido da vovó, viu? Beijo, lindo. Beijo, tchau, tchau, tchau. Vamos cantar parabéns? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E viva o Didio! E aí, Didio? E aí, beleza? Quem sabe não que é seu aniversário, pô? Parabéns aí pra você E... Você realiza tudo o que você quer nos Estados Unidos Tenha muito sucesso E... Sabe o que eu considero ser meu irmão? Pode contar comigo o que você quiser A gente praticamente cresceu junto Fazia merda junto Ficou de castigo junto E... Tá fazendo falta aqui pra gente, pô Sabe que eu gosto pra caramba de você, meu irmão Parabéns, pô Feliz aniversário Tudo de bom pra você Valeu Fala, Gi Como é que você tá? Tudo bem? Primeira mensagem aqui Parabéns Muitas felicidades Sucesso E o clima aqui Deu muito orgulho de você, viu? Aproveite Continue firme aí Nós estamos aqui torcendo muito pra você Por você Então Um beijo grande Parabéns Bom E aí Aqui é o Júlio E bom Tenho pouco tempo Então eu vou te dizer o essencial Parabéns Tudo de bom pra você Cara, eu te agradeço por tudo que você fez por mim Por todo o pessoal aqui Vou dizer que a gente tava morrendo de saudade de você E cara Não é mentira Você faz uma falta muito grande aqui O grupo não é o mesmo sem você Mas eu tenho pouco tempo Então cara Parabéns Eu te desejo Tudo de bom Cara Você é um exemplo pra mim Obrigado Parabéns Cara Oi meu sobrinho do coração Hoje eu adoraria Colocar a melhor roupa Lhe comprar um belo presente E festejar o seu aniversário Mas Eu descobri que isso não é mais importante Do que ser importante na vida de alguém Assim como você é na minha Eu passei pra lhe desejar um feliz aniversário Sucesso Realizações Que Deus lhe abençoe Eu te amo Feliz aniversário Giovanni Feliz aniversário Que você seja muito feliz São os votos meu Da Isadora Do Cizinho Da Elisete Do Gabriel E do Guido A gente tem muita saudade de você Um grande beijo Seja muito feliz Feliz Fala aí Cabeção Beijo Beijo No seu coração E não se esqueça Que a força esteja com você Oi Di Parabéns pelo seu dia lindo Que você seja muito feliz Que você seja sempre muito feliz Que você consiga Que você seja muito feliz E tenha muita saúde É o meu desejo Você sabe que eu amo muito você Um grande beijo Fica com Deus Tchau Aqui é a bis Não vai reparar Que estou muito nervosa Só de falar com você E a saudade é tão grande Que você nem faz ideia Te amo demais Menino Você tudo que é de bom Na minha vida E está tão ruim Você tão longe Será que vai demorar Você voltar? Te amo tanto Que o tempo parece que não passa Tá bom? E parabéns Fico contente De você estar completando Mais um ano de vida Já 16 anos Para mim É considerado um homem E acho que você está Respondendo isso Não está não? Parabéns Viu filhinho? Aqui é a bis Que tanto te ama De olho em Dígio Está brincando Mais pra mim Do que comigo Brincadeira Feliz aniversário Muitos anos de vida Eu te amo muito Um beijo Oi Dígio Feliz aniversário Eu estou com muita saudade Eu quero que você volte logo Parabéns Eu quero você de volta Todo mundo está Quero visitar você E todo mundo está Com saudade Beijo Do you remember me? Bem, eu lembro você Pumpkin Pie Um On sua birthday Eu só quero que você Que o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor E te mantém Não só hoje Mas para o resto De sua vida Eu te amo Muito E Eu espero Ver você Algum dia Nos Estados Unidos Quem sabe Deus te abençoe E O meu desejo É o melhor De sua vida Beijo Beijo E Edith Parabéns Muito Fez aniversário Felicidades Sabe para mim Você é um irmão Estamos juntos Sempre Que precisar Pode me chamar Abraço E Edith Parabéns Tudo de bom Muita saudade Menina Falou Oi Dídeo Tudo bem Vocês ficaram felizes Estados Unidos Mas estão morrendo De saudade De você aqui A Camilo Pedro Simônio Woody Eu Todo mundo Que é tudo bem Para você O melhor possível Para a sua vida Desejamos para você Um feliz aniversário Com Deus Te amamos Beijo Oi Dídeo Feliz aniversário Bichinha Feliz aniversário Meu amor É que eu te amo Fala aí cabeção Parabéns Volta logo aí Para a gente zoar Falou aí meu Beijão para você Tchau tchau Tudo bem Feliz aniversário Muitos anos de vida Parabéns Se eu não ainda estou Nos Estados Unidos Para ficar com você E O ano que vem Também eu vou A gente torna Feliz aniversário Com você Você faz falta E Eu estou com saudade Sabia Tchau Fala aí Dídeo Parabéns meu brother Que Deus te abençoe Juízo nos steaks Estamos aí No apoio Qualquer dúvida Conselho Que você precisar De uma pessoa Mais velha Bem mais velha Como eu E a Bárbara também Que a sua mãe Já está só Apagar Pode contar com a gente A gente te ama Entendeu Eu amo sua mãe Sua mãe é minha irmã De coração Amo você Que herdou o DNA dela E é isso aí Meu brother Muita paz Muita saúde Para você Que Deus te abençoe Amém Oi Gi Lembra da gente Nós fizemos parte Da sua história Quando você era Bem pequenininho Estamos muito felizes Com as suas conquistas Agora você está se tornando Um grande homem E nós temos muito orgulho De ter participado Dessa sua história Então parabéns Um beijo enorme Tudo de bom Para você E não esquece De vir visitar As tias Tá bom Que te amam muito Parabéns Parabéns Gi Um beijão Para você Muito sucesso Estamos com muitas Saudades de você Curta bem O seu dia Também estamos Orgulhosos De você You are A good boy Oi Giovanni Estamos aqui A Micaela O tio Tiago E a tia mãe Para desejar Um feliz aniversário Para você Muita saúde Paz E felicidade A tia mãe Está morrendo de saudade Em breve Nós todos Vamos nos encontrar Tá Tchau Tchau Giovanni Tchau Parabéns Para você Nessa Tata Querida Muitas Felicidades Muitos Anos De vida Parabéns Muitas felicidades O tio espera Que esse vídeo Tenha dado certo Porque o tio Já gravou uns Quatro vídeos Igual esse Tio te ama Fica com Deus Até Tchau 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 Parabéns Saudades Te amamos Viu Beijo Beijo Dá tchau Dá tchau Dá tchau Dá tchau Dá tchau Diz Estamos passando Para te desejar Parabéns Muita saúde Sucesso Dindim Paz Porque você merece Estamos muito orgulhosos Da sua coragem Viu Um grande beijo A tia te ama Rafinha Minha filha Que você vai conhecer E o tio Rafa também Filho Em primeiro lugar Quero dizer O quanto eu te amo E o quanto Eu sinto sua falta Aqui em casa Todos os dias Mas saber que você está aí Bem E feliz Me deixa Bem tranquilo Estou muito orgulhoso Por você Ter tomado essa decisão Pensando na construção Do seu futuro Isso demonstra O quão forte você é Eu tenho que falar Do amadurecimento Também Porque o amadurecimento Ele vem com o tempo Mas no seu caso Você deu um jeito De apressar isso Isso vai encurtar Muito o seu tempo É Muito importante Hoje você escolher Bem o seu caminho Porque é ele Que vai te conduzir Para esse objetivo Que você está querendo As escolhas de hoje Realmente vão garantir Esse futuro Você nunca pode Esquecer disso E eu quero que você tenha certeza De que eu vou estar ao seu lado Durante todo o tempo Durante toda a sua vida Ajudando E te apoiando No que você precisar Deixo aqui Para você Meu beijo Meu abraço E tenha certeza O quanto eu te amo Tá Um beijo meu filho Se cuida Um beijo Tchau Tudo bem Eu estou sempre querendo Fazer surpresa Para você Eu espero que você Goste dessa Porque o que eu queria Na verdade Era estar do teu lado Para te abraçar Para te beijar Para cantar parabéns Na hora que você acorda Como eu sempre fiz Todos esses anos Mas não dá Não vai dar Então Eu quis fazer uma surpresa Assim Com os amigos Com as pessoas Que gostam de você Que sempre me perguntam Como que você está E eu sempre respondo Que você está bem Que você está trabalhando Estudando Que você está feliz Todos os dias Eu peço para Deus Cuidar de você Guiar os teus passos Iluminar seus caminhos Te proteger de todo E qualquer mal Porque a única coisa Que eu quero Você sabe que Várias vezes Eu falei para você Que por amor Eu deixei você ir Mas só eu sei O que eu sinto Como eu sinto A sua ausência A sua falta Aqui Então Eu Quero desejar Nesse dia Que é tão importante Para você Porque você está Fazendo 16 anos E aí você vai ter Muita coisa legal Para fazer E esse está sendo Um dia especial Para mim também Porque a primeira vez Que nós passamos Longe um do outro Eu quero te desejar Muitas felicidades Muitos anos de vida Que Deus te dê Muita sabedoria E que você saiba Que você é a razão Da minha vida E que eu sempre Vou estar do seu lado Para o que você precisar Mesmo estando longe Eu estou sempre Perto de você Eu te amo Muito, 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 muito 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 mesmo Um beijo Parabéns E que você seja Sempre muito feliz Eu te amo Muito Beijo Obrigado 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 Obrigado